Um dia tudo Um dia Jesus Ele voltará Um dia sim Me bastará Um dia Um dia Um dia eu vou Subir ao céu Deixar este Torrão ao léu Não quero saber Edificar Um dia eu voarei De essas Não precisarei Foguete ou disco Ou voador Apenas Eu atenderei Ao vinde Do Senhor A força que Atrai a minha É forte Não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chama Responderei Estou Senhor Estou Senhor A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce Ao doce E eterno A casa Do meu rei A força que A força que A força que Só a igreja É, é forte Ouvindo eu Jesus chamar Estou, Senhor, a te louvar Louvando então eu partirei Ao doce, eterno lar A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei De face a face eu verei A Jeová 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 Eu vencerei A Jeová